Olá pessoal, estamos aqui no Mishnah Express, vamos começar um pereque novo de Masserret Shabbat. Estamos aqui no pereque Tedzayim, Mishnah Aleph. Presta bem atenção. Todo tipo de manuscrito sagrado, a gente salva ele de um incêndio. Tanto faz que se costuma ler no Shabbat, ou manuscritos que não se costumam ler. Existem manuscritos que são escritos em outras línguas, que não é o hebraico. A gente vai ter que fazer Gnizá deles, vai ter que enterrar esses livros. De alguma maneira, os hachamim proibiram de salvar de um incêndio. Por que existem manuscritos que não são lidos neles no Shabbat? Porque vai acabar anulando o estudo da sinagoga do Beit Midrash, na casa de estudos. O que quer dizer isso aqui? Existe o costume de estudar as leis do dia a dia no Shabbat. As leis essenciais, o Shukranaruch Orachayim. E os Ketubim são manuscritos que têm histórias, têm assuntos mais interessantes. Então, se esses assuntos fossem lidos no Shabbat, as pessoas deixariam de estudar as leis essenciais do dia a dia de um judeu e iam acabar indo ouvir as histórias. Então, não se lê Ketubim, manuscritos de histórias no Shabbat, e sim, dá-se preferência aos manuscritos de leis e leis que existem nos estudos da sinagoga. Se tem um Sefer Torá no incêndio, se salva o Sefer Torá junto com a capa e pode, inclusive, carregar para outro recinto no Shabbat. Vetika Tfilim e Matfilim. O Tfilim também, junto com a sua capa. Mesmo que tenha moedas, eu poderia achar que no incêndio eu teria que agora selecionar e pegar só as caixinhas do Tfilim. Não, eu posso pegar o Tfilim com a sacola e levar mesmo tudo que tem dentro lá, mesmo moedas que são consideradas proibidas de carregar no Shabbat. O leir Han Matzini Notan. E para onde eu posso salvar esses objetos? Porque eu não posso carregar para a rua. É proibido carregar um objeto no Shabbat, um recinto particular, para um recinto público. Então, fala Mishnah. Le Mavoie. Eu posso levar para o Mavoie. O Mavoie é como se fosse uma vila. Ela é cercada de três lados. E tem dois tipos de vila. Tem uma vila cheia no Mefolash, que ela não é totalmente aberta. E aí eu vou poder carregar para essa vila. O Benbeteira, o Benbeteira acrescenta uma novidade. Ah, falei Mefolash. Mesmo uma vila aberta, eu posso carregar o objeto que eu salvei de uma leicade, um incêndio, para lá. Porque vai ser só uma proibição rabínica. E Ramim abriram mão dessa proibição para poder salvar esse objeto sagrado. Tá bom, pessoal? Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto